Há alguns dias recebemos uma denúncia. Na Avenida Barão de Melgaço, com a Avenida São Paulo, foram construídos dois quebra-molas. A população fez a reclamação, pois a altura dos mesmos estava desproporcional com a passagem dos carros e das motos. Viemos a local apenas 24 horas depois e o problema foi solucionado. Os dois quebra-molas foram colocados numa altura, onde tantos carros como as motos conseguem trafegar pela Avenida. De acordo também com testemunhas aqui da vizinhança, os próprios moradores compraram o material para que os quebra-molas fossem construídos. Abaixaram um pouco mais. Abaixaram um pouco mais. Mais difícil do que estava também? Não, eu passei aqui, esses dias aqui, eu passei devagarzinho, eu estava sozinho no carro, o carro sentou. Ele enroscou embaixo. Aí eu saí, eu saí, dei uma empurradinha, forçou e foi, né? Não passa, não passa. Tem um colega meu mesmo que ele perdeu o escape, aqui.